Aqui galera, diferente de nitidez para essa porta, agora para essa porta. Impressionante né? Fala galera, beleza? Hoje nós estamos com esse Fiat Tempra verde, um verde escuro, um tom escuro. A gente está com o desafio de fazer um polimento nesse carro. O verniz dele deu uma fosqueada no processo de cura. Eu vou explicar todos os detalhes para você e você que tem dúvida com relação a verniz que cai o brilho, com polimento, com verniz que às vezes você faz a pintura do carro e cai o brilho, você assiste esse vídeo até o final que eu vou tirar todas as suas dúvidas, beleza? Então vamos embora. Bom galera, esse Tempra aqui é um Tempra 98, ele está bem inteirinho, tem 118 mil quilômetros rodados. É um carro que está bem novinho, tudo funciona, a digital, todos os acabamentos, tudo certinho. E o dono mandou fazer uma pintura geral nele, certo? Não foi nós que fizemos a pintura dele, é indicado de um amigo. E ele ficou meio assim, meio satisfeito com relação a questão do brilho, né? E aí eu perguntei para ele mais ou menos como é que foi o projeto, quanto que ele pagou, né? Que tipo de verniz que usou e assim, ele pagou um valor bem barato, tá pessoal? Pelo resultado, eu acho o resultado muito bom, pelo valor que ele pagou, certo? Ele pagou 2.500 reais para pintar esse carro todo, certo? Só que o cara usou um verniz médio aqui, um verniz assim, né? Um verniz não muito bom, certo? Mas aplicou 3 camadas e tal, então seja, tem bastante verniz para a gente trabalhar, né? Ele infelizmente deixou dar umas escorridinhas aqui no canto aqui, ó. Tem umas marcas de escorrido aqui. A câmera acho que talvez nem pegue muito, mas tem umas marquinhas de escorrido. Enfim, e aí no processo de cura final do verniz, ele percebeu que o carro foi perdendo o brilho. E eu expliquei para ele que com relação a verniz médio de um carro escuro, é relativamente normal às vezes que cai o brilho, né? Então na queda do brilho, ele deu uma fosqueada na pintura. E aí a gente vai fazer um processo aqui, que eu quero explicar para vocês, para quem tem dúvida, de como a gente faz para recuperar o brilho de um carro que cai o brilho, principalmente carros escuros, preto, verde escuro, né? Geralmente carros com tons escuros, azul escuro, geralmente quando você usa verniz médio e você deixa ele no sol e ele passa para o processo de evaporação do diluente, ele dá uma fosqueada na pintura. Beleza, pessoal? Então, nós já fizemos o lixamento dessa peça aqui, certo? E nós vamos mostrar um passo a passo, vamos fazer um lixamento nessa lateral aqui. E você vai entender todo o processo, por que tem que fazer um lixamento e por que o lixamento faz com o polimento pós, esse polimento estético não fazer, como é que ele faz para corrigir o brilho, beleza? Bom, galera, a gente já fitou aqui o carro, certo? Fizemos um leve mascaramento aí para poder não danificar peças, tá? E a primeira lixa que nós vamos começar aqui, pessoal, é a lixa 1200, tá? Então a gente vai dar, vamos olhar aqui, certo? Nós vamos começar na 1200. Bom, galera, começamos a fazer o primeiro lixamento aqui na 1200, agora a gente vai dar uma limpada, certo? E por que a gente não vai emendar outras lixas agora, pessoal? Porque a gente tem que ver primeiro como é que está a questão do nivelamento do verniz, certo, pessoal? Porque geralmente, quando o verniz dá um ondulado, dá uma fosqueada, às vezes não é só somente a evaporação do diluente que deixa fosco. Então, às vezes, o local que está desnivelado o verniz, isso dá distorção no espelhamento do verniz, certo? Da pintura. Então a gente vai passar aqui, dá uma secada, certo? Tirar o pó de escorrimento aqui do verniz. Aqui, pessoal, já fizemos o lixamento, fizemos, nós secamos a peça. E aqui, a gente pode observar que essa peça aqui está bem mais nivelada do que a porta, tá, pessoal? Mas mesmo assim, em alguns pontos, a gente descobriu alguns desnivelamentos aqui que eu vou mostrar para vocês. Quando a gente bota a luz, a gente percebe aqui, ó. Aqui tem um desnivelamento bem aqui, assim, ó. Como é que a gente percebe, pessoal? A gente faz as passadas únicas, certo? E aí a gente vê, entendeu, que está tudo, vamos dizer assim, legal, mas alguns pontos ainda tem alguns pontos de brilho. Ou seja, ainda tem um nível do verniz estar um pouco mais alto aqui do que nos outros lugares, certo? Então tem um desnivelamentozinho aqui, outro bem aqui, assim. Aqui onde estava escorrido tem um pouco também aqui na ponta, certo? Aqui a gente não fez um lixamento 100% aqui, porque estava perto do farol. A gente está fazendo mais um teste aqui, certo? E só, certo? Nessa quininha aqui também, aqui realmente foi lixado, certo? E o que a gente vai fazer? Vai continuar nivelando na 1200 até ficar bem uniforme e depois nós vamos para a próxima lixa, beleza? Bom, galera, já fizemos um lixamento também na 2500. Para não ficar aquele vídeo de lixamento, que na minha visão assim não acrescenta em nada e faz perder o tempo de quem está assistindo, o lixamento tem que ser feito na 1200 como eu mostrei, fica em alguma imperfeiçãozinha, faz o reforço, certo? De nivelamento, que às vezes o verniz ele dá ondulado, às vezes dá uma desnivelada, dependendo de quem aplica o verniz. E depois você faz o quê? Tira todo o arranhão da 1200 com a lixa 2500. A lixa 2500, pessoal, é para tirar os arranhões da lixa 1200. Ou seja, não é para ficar tirando muito material, não é para ficar tirando muito verniz com a lixa 2500, não, certo? A gente pode até ver, pessoal, aqui, ó. O carro lixado, o brilho dele já bem mais nítido, está vendo? O brilho nítido, isso é porque ele está lixado, tá, pessoal? Então a gente vai fazer agora o polimento, certo? E nós não vamos usar massa de polir, tá, pessoal? Nós vamos usar os polidores da Vonix para verniz médio, que é o V10, o V20 e o V30. E vocês vão conferir o resultado, beleza? Eu vou mostrar as bolhas também que nós vamos usar, tá, pessoal? Aqui, ó, aqui, essa aqui é a parte da porta que ainda está com a casca de laranja ainda e está ainda o verniz meio embaçado. Mas a gente vai poder botar, vai botar a luz e tudo para vocês verem como está essa porta e como vai ficar essa porta depois de polida e essa peça que também nós fizemos no lixamento aqui que eu mostrando para vocês aqui. Bom, galera, então a gente vai usar, o que a gente vai usar? A gente vai usar boina de espuma para fazer o primeiro corte, porque aqui vai ser um corte duplo, tá, pessoal, que foi lixado. Então a boina de espuma a gente vai usar para fazer o primeiro corte. Desculpa, boina de lã, tá, galera? Perdão. Vamos usar essa boina de espuma laranjada de corte médio para fazer o segundo corte. Vamos usar a boina branca para fazer o refino e vamos usar a boina preta de espuma para fazer o lustro, beleza? Corte, não vamos usar a massa de polir, vamos usar o V10 da Avonix. Refino, vamos usar o V20 e o lustro nós vamos usar o V30, beleza? Aqui, pessoal, nós vamos usar os polidores, porque a ideia no final é a gente fazer uma vitrificação nessa pintura, certo? A gente vai fazer esse teste de polimento, o dono vai avaliar, vai dizer se está ok, se não está ok. E aí a gente vai fazer o polimento do resto do carro e a ideia é o carro ficar um espelho e a gente aplicar a vitrificação, beleza? Galera, muita gente vai perguntar, mas por que você não está usando massa de polir e tudo mais? Galera, porque o polidor aqui vai resolver a situação em outra, a ideia é causar o menos geograma possível nessa pintura, certo? Por isso que a gente vai usar a boina de lã só no primeiro corte e no segundo corte a gente já vai usar a de espuma, beleza? de corte médio, beleza, galera? Então vamos passar o polidor aqui, na peça direitinho, então eu falei só essa primeira metade da porta, tá, pessoal? Primeiro, e aí vai dar bom. Muita gente também vai perguntar, ah, por que não usou a lixa em 2000? E galera, fazendo o lixamento na 1200 bem feitinho, usando a 2500 é mais do que o suficiente, Beleza? Então vamos lá. Antes de fazer a parte de baixo ali, pessoal, vou fazer um polimentozinho manual que eu perco a maçaleta, tá? E aqui a gente ainda não tem, ó, aquelas polidoras com as bonhas pequenininhas, então aqui vai ter que ser no manual mesmo, tá? Tchau. 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 Bom, galera, fiz aí o primeiro corte, certo? Vamos fazer o segundo corte, porque o corte é duplo. E agora nós vamos usar a bonha de espuma, usando novamente o V10, mas com a bonha de corte médio. Bonha de corte médio. Mais uma vez, por que disso? Para causar o menos de holograma possível, tá pessoal? Pintura escura e não desgastar o venice. Pintura escura e não desgastar o venice. Pintura escura e não desgastar o venice. Galera, só fazendo o corte, pode ver que zerou os arranhões. Aí quando a gente olha por exemplo aqui, olha o tanto de marca de boina e casca de laranja que tem aqui na porta do motorista. Essa aqui foi a que nós fizemos e essa é a que ainda falta fazer. A diferença de nitidez dessa porta para essa porta. Aí olha, tanto de granulado que tem o verniz ainda da porta do motorista que a gente não mexeu ainda e essa é a porta que nós pulimos. Ficou top né galera, esse é que fizemos só o corte. Claro que ainda tem umas marquinhas bem pequenas ainda da boina, certo? Mas ainda a gente vai fazer o refinho e o lúcio e vai ficar top. Mas quase que não dá para ver galera, agora aqui é perceptível né. Aqui galera, o que foi feito aqui, foi feita a pintura do carro e o polimento de repintura. Certo? Provavelmente foi feito só um corte com massa de polir e uma boina de lã. Certo? Então dá um resultado tão top, igual um polimento técnico dá. Beleza? Galera, vamos fazer aqui agora. Agora vamos virar a boina, certo? Vamos fazer agora o refino. Qual que é a ideia do refino? O refino é trazer ainda mais brilho, mais nitidez e tirar as marcas da boina de espuma de corte médio e da de lã se tiver sobrado algum risco ainda. Sempre pode sobrar um risco ou outro para galera. Vamos usar o B20. Vou pegar essa porta aqui para poder ficar mais fácil. Vamos espalhar agora o B20. Viver essa parte de cima, agora a gente já fez. Primeiramente. Aplausos. 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 Beleza? Mesmo esquema Espalhar o produto Tem gente que coloca na bonha Faz um xizinho, tem gente que coloca na peça Eu prefiro na peça, tá pessoal? E é questão de gosto Eu gosto de espalhar assim que na hora de Espalhar fica melhor É questão de gosto mesmo Beleza? Então velocidade baixa De início E depois a velocidade um pouquinho mais alta Coloca um pouquinho de pressão Pra poder fazer O processo de luz, beleza? Vamos lá Aqui galera, a diferença de nitidez pra essa porta Agora pra essa porta Impressionante, né? Tá bem fosqueada E aqui Espelhado E ele mais fosco Certo? Então é isso galera Esse é o conteúdo desse vídeo Certo? Então dá sim pra salvar O verniz quando ele cai o brilho Tranquilo Isso aí faz parte do processo Como eu expliquei De verniz médio Essa peça aqui a gente nivelou ela Nesse mesmo vídeo Expliquei o lixamento Agora a gente vai fazer o mesmo polimento Que nós vamos fazer aqui No resto do carro Fechou? Tamo junto Espero que vocês tenham gostado do vídeo Então deixa comentário Like Se tiver alguma dúvida Estamos à disposição aí E até o próximo vídeo Tchau Tchau